Oi gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca. Já quero começar esse vídeo pedindo para você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Que fique comigo até o final e que deixe um joinha para mim, tá bom pessoal? Porque eu vou mostrar para vocês hoje algumas plantinhas e também algumas novidades que eu tenho por aqui, né? Algumas coisas que estão diferentes. Então eu vou começar aqui pelo meu Francesco Baldi, que fica aqui a pleno sol. Ele fica nesse meio vaso de parede, ele fica direto no sol, gente. E por isso que ele tem essa coloração linda. Ele é todo dourado, gente. Ele é muito fofo, muito lindo. Ele tá com uma novidade aqui, que eu reparei ontem. Ele tá com essa partezinha aqui que eu tô achando que é uma haste floral. Ele nunca deu florzinhas. Se for mesmo uma haste floral, vai ser a primeira vez, a primeira florada dele. Então eu tô super feliz, né? Porque é a primeira vez que ele vai florescer, né? Eu acredito que tenha sido o sol que tem influenciado, né? Na floração. Porque ele ficava lá na janela da minha cozinha e lá ele não pegava tanto sol quanto ele tá pegando agora. Olha, gente. Olha a cor dessa plantinha. É muito show, não é? Ele tem uma cor... Não é nem marrom, é um dourado, um bronze. Ele é muito bronzeado. Então é o meu francisco balde bronzeado pra vocês. Tá ok, pessoal? Agora eu vou passar aqui. Ele tá bem do ladinho aqui, ó. A minha paraguaense. Mas o que eu quero mesmo fazer é uma comparação. Pra vocês perceberem a cor dessa plantinha. Ela já tá cheia de mudinhas. Tá vendo, gente? Tá nascendo muitas mudinhas. Mas o que eu quero mesmo é fazer uma comparação. Presta atenção, gente, na cor dela. Essa paraguaense, ela tá assim com essa cor cinza, né? Meio pálida, né? Esbranquiçada. Porque ela pega sol, sim. Ela pega bastante sol. Mas não tanto sol. Porque o sombrite protege ela aqui na maior parte do tempo. Então ela pega somente os raios de sol que entram aqui pela lateral na parte da tarde. Então ela fica com uma coloração totalmente diferente de uma outra que eu tenho lá na minha prateleira das suculentas. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, gente, olha a diferença da cor. Essa daqui pega sol toda manhã. Amanhã inteirinha ela pega sol, tá? E assim, quando dá duas horas assim, ela já vai ficando na sombra, né? Eu queria tentar tirá-la daqui, mas tá muito pesada, gente. Que eu quero mostrar. Eu queria que batesse sol nela pra vocês verem. Mas eu acho que assim já tá dando pra perceber, né? Que ela tem uma coloração meia rosa, né? Ela tem aquele cinza, mas ela é meia roseada por conta do sol. Ela também já tá nascendo vários brotos ali pra trás. Mas a cor, o que eu quero que vocês reparem mesmo, é na mudança de coloração, né? Por conta da quantidade de sol. Olha, gente, consegui pegar ela aqui, ó. Pra ela ficar bem no sol, pra vocês verem. Tá vendo, gente? É muito diferente. A outra tem a coloração totalmente esbranquiçada, né? Por isso que chamam ela de planta fantasma, né? Porque ela fica com aquela cor bem pálida. Se ela ficar mais tempo, assim, com menos sol. E pegando uma quantidade maior de sol, ela fica com essa corzinha, assim, ó. Toda roseada, muito linda, gente. Olha, paraguaense. É uma plantinha do meu coração. Eu adoro essa planta. Eu adoro essa suculenta. E é uma suculenta de super fácil cultivo. Eu super recomendo pra quem tá começando agora a coleção. Começar pela paraguaense e pela Francisco Baldi. Porque elas são super fácil cultivo. E elas ficam sempre, sim, gente. Sempre lindas. É só dar sol, água e uma adubação periódica pra elas. Que elas vão ficar assim, ó. Maravilhosa. Não tem problema nenhum de melar. Pode ficar na chuva. Pode ficar no sol. Que vai ser só alegria, gente. Que essas duas plantinhas vão dar pra vocês, tá? Então tá aí, ó. A minha paraguaense com a coloração diferente da outra, né? Que eu mostrei antes dessa. Porque ela pega uma quantidade de sol bem maior do que a outra. Muito linda, né, gente? Se vocês quiserem fazer a experiência, tenta, gente. Vai adaptando. Se a sua fica na sombra, se ela é mais esbranquiçadinha. Vai colocando ela no sol, mas vai fazendo a adaptação aos poucos, tá bom? Pessoal, não esqueça. Continuando aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho as minhas mamilárias, tá? Essa daqui, ela dava muita florzinha, muita. Também a flor amarelinha. Mas esse ano ela resolveu não dar. Eu vou precisar de fazer um replante nela. Trocar, né, o substrato pra ver o que que tá acontecendo. Mas em compensação, essa daqui, gente, olha. Tá sempre assim, florífera. Cheia de florzinha. Com várias cápsulas de semente. E tá aí, ó, uma fofa, gente. Olha, dentro daquele outro vídeo que eu mostrei pra vocês, ela não para de dar flor. É uma florzinha atrás da outra. Então, tá lindo demais. Mas a outra eu vou precisar replantar. Pessoal, olha só. Meu Ione, o Kiwi. Tá lindo, gente. Ele é variegata, né? Ele tem essas três cores. Verde, rosa nas bordinhas e amarelo. Ele é muito lindo. Eu peguei ele tem pouco tempo pra mim. Porque eu tinha um grande, enorme, lindo, que eu acabei vendendo. Ai, que dó, gente. Eu até um pouco de arrependimento de ter vendido a minha plantinha. Ele tava lindo demais. Mas eu já tô cuidando desse. Esse aqui já tá crescendo. Ele já tá dando vários filhotinhos. Tá ficando toda rodeadinha de mudinhas. Então, já tá ficando lindo também. Mas, assim, eu sinto muita saudade do meu outro. Porque aquela plantinha realmente era linda demais. Eu gosto muito dos Ionews. Muito mesmo. E tem aquele que é todo verdinho, né? Com as bordas rosas. Tem esse aqui, que é o Kiwi, né? Que tem o amarelinho. Olha só no sol, gente. Como ele fica mais lindo ainda. E ele gosta de sol, viu, gente? Eu cultivo ele na chuva. Ele pega a chuva direto. E ele fica no sol. Porque ele gosta bastante de tomar sol. Os Ionews gostam muito. Então, tá aí, gente. Meu Ionew Kiwi pra vocês. Muito fofo, né? Ai, que saudade do meu grande. Nossa. Agora, pessoal, eu vou mostrar. Esse também é um novato aqui, tá? Na minha coleção. E se eu não me engano, o nome dele é Ionew. Arbóreo. Ele fica com uma coloração bem escura. Eu também já tive dele. E se eu não me engano, eu vendi. Eu acho que eu vendi sim. Ele tava muito grande, gente. Ele tava enorme. Ele tava preto. Ele tava negro, o meu outro. Porque ele fica... Quanto mais sol ele pega, ele fica cada vez mais escuro. Esse daqui não tá tão negro. Ele tá com uma coloração bem vinho, bem escura. Mas tá lindo, gente. Quando eu comprei ele pra mim, ele era uma mudinha pequena, tá? E eu logo coloquei umas bolinhas de osmocote nele. Comecei a fazer adubação com chazinho de farinha de osso. Tem pouco tempo que ele tá aqui, viu, gente? Tem menos de um... Deve ter mais ou menos um mês. E ele já nasceu essa mudinha aqui do lado, gente. Tá vendo? Já nasceu esse outro brotinho aqui do lado. E tá aí, gente. Todo lindo. O que também chamou mais atenção é a coloração dele, que tá bem vinho. Se ele ficar pegando menos sol, ele vai começar a ficar verde ali no centro. Olha, tá vendo? As bolinhas de osmocote. Essa quantidadezinha é pouquinha que eu coloco. E o chazinho de farinha de osso também. Então, quanto menos sol ele pegar, ele vai ficando verde ali no centro. E vai perdendo essa coloração. Então, é sol nele. Pessoal e chuva também. Ah, gente. Eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês a minha orquídea. Eu falei, né? Que eu tô com várias falinopes. Quase todas. Só tem uma que não tem hastes florais. Mas essa daqui é a primeira que abriu, gente. É a primeira que ela começou a abrir. Olha só que linda, gente. Essa haste aqui, ela ramificou toda. Olha só. Ela tá com três ramificações. Quatro. Quatro ramificações. Tudo numa haste só. Então, ela tá um espetáculo, gente. Nossa, não é à toa que eu sou viciada em orquídea também, gente. Viciada em orquídea. Viciada em suculenta direto. Porque as orquídeas são muito lindas. Olha isso, gente. Elas custam florescer. Mas quando floresce, a recompensa é grande. Porque a flor dela é perfeita. Olha, então. Essa daqui, gente. Eu ganhei de presente da minha amiga, né? Quem acompanha o canal deve lembrar. Ela me deu duas orquídeas. A outra também tá ali com haste floral. Mas ainda não abriu. Quando abriu, eu vou mostrar pra vocês. E essa é simplesmente maravilhosa, gente. Ela é branca, com essas bolotas aí roxas. Linda. Linda demais da conta. Vocês estão vendo aqui o botãozinho, gente? O botãozinho, antes de abrir, ele já tem as bolotas roxas. Olha só que coisa. Que curiosidade. Muito show, né? Então, tá aí, gente. Toda perfeitinha. Toda saudável. É a minha falha nobre pra vocês. Olha, não vejo... Eu queria muito que todas abrissem ao mesmo tempo. Mas eu não sei se isso vai ser possível, né? Mas também, se não for, não tem problema. Porque eu já tô super feliz. Abrindo uma de cada vez já tá ótimo. Só o fato dela estar florescendo novamente aqui, sobre o meu cultivo, já me deixa super feliz. E eu vou terminar o vídeo aqui, pessoal. Porque no outro vídeo aí, anterior, eu mostrei muito rapidamente esse colar aqui. Eu chamo... Eu acredito e chamo ele de colar de anzol por conta daqui, tá vendo, pessoal? Quando chega aqui, ó, as folhinhas, elas vão envergando e ficam em formato de anzol. Então, por isso que eu acredito que esse seja o colar de anzol. Olha só. É igualzinho, gente. É idêntico ao colar de anzol. Ele é muito bonito. Eu acho que ele tá precisando de um pouquinho mais de sol, porque ele tá aqui na proteção sombrite. Eu pretendo colocar ele pra uma área que tenha mais sol, tá? Que é pra ele... Pra ver se ele fica mais juntinho. Mas olha aí, pessoal. Ele é muito... É um anzol perfeitinho, não é, gente? Olha, tá vendo esse pequenininho aqui que tá nascendo? Já tá todo envergadinho. Igualzinho um anzol. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Eram essas novidadezinhas que eu queria mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Eu vou, então, parando o meu vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Fui.